Música 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 Mega Man Choque no Xuxu Versão Brasileira Ninguém Apresento-lhes o Twitter Todo mundo sabe que Dr. Light Viajará a Fantas Meu menino Alguém é Voltário Voluntário Vamos ver Num vazamento de fumento Isso é bispata que ofendeu Os mentos Música 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 Agora para o ganan Eu vou levar você Você não vai me levar Mentalmente Fica Música 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 O que é isso? Ah, não! Destrua, destas a protoman! Puxa, que legal! As aventuras de sacrifício é maravilhoso! Vendendo material de leitura ilegal a menores! Transmitem! Uh, está ficando interessante! Muito bem! Por um minuto eu me esqueci! Você é mais sagazado que o Cararacrotoman! Seu babaca! Seu idiota! Estamos voando de seis vezes e trinta e mil nebra! 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 Eu já me sinto bem descansado! Eu disse que já me sentia arrasado! O que é isso? Ei, você tripaciou! Ah, quem ligaria esta hora? Alô? Seu idiota! Cadê o próximo carregamento de tringas para o monumento? Ah, sim! O doutor Totevich! É então arranje melhores e de jimons! Não seu incorrigível pedaço de chucata! Seu monte infeliz! Nan! Mãe! Não seu incorrigível! Não seu incorrigível! Não seu incorrigível! Não seu incorrigível! UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUB Eu fumei, eu destruí o médico e seu FRI-PAI-IGH Doze segundos depois... ...este puti foi apenas um solio Não se esqueça de... Só que eu chego lá no game. Ah, obrigado, é de... Logo, Pereira.